E aí, sejam bem-vindos a Parasite in Love. Faz o total sentido, porque ele é um parasita, e eu sou hospedeiro. Vamos ver como vai ser essa aventura. Então vamos lá. Uma infecção rara de uma ameba comedora de cérebros está sendo investigada devido à morte de um homem na Carolina do Norte. Ele estava nadando no parque aquático no início deste mês. Essa ameba, geralmente encontrada em águas rasas e doces, pode causar fortes dores de cabeça, febre, náusea e vômitos. Pode levar a vítima até o coma. A única forma de ser contagiado pela ameba é quando a água entra pelo nariz durante a atividade de mergulho. De acordo com o Centro de Controle de Doenças, CDC, a ameba é rara, mas é esmagadoramente mortal. Nos últimos 57 anos, houve apenas 145 casos. Desses casos aí, apenas 4 sobreviveram. Será que eu vou testar só? Ou deve ser muito azar, né? O CDC diz que a doença é difícil de ser tratada. Porque é difícil de detectar os sintomas e ela se alastra muito rápido no cérebro. Na próxima vez que você for nadar, use tapão nasal e evite atividades que envolvam você se afundar na água. Basicamente, tá falando pra ter cuidado com o nariz, né? Na hora que for mergulhar. Acabou a reportagem. Obrigado, amigo. Mas aí, como eu sou teimoso, eu vou mergulhar numa água, né? Qual é a chance também, né? Mais fácil morrer atropelado do que morrer desse negócio aí. Talvez foi isso que o personagem pensou. Você se sente muito feliz enquanto continua a sua caminhada. Porque a única coisa que você ouve é a natureza ao seu redor. É tão tranquilo em comparação ao seu escritório, que atualmente está muito, muito longe de você. As centenas de e-mails que você recebe pode aguardar até você voltar das suas férias. Certo? É, é o lago mesmo. Você finalmente chegou ao lago. As fotos que você viu na internet não conseguia transmitir a beleza de estar nesse lugar. Você está tão feliz por parar aqui antes de ir para a cabana que você alugou? Tá, antes de ir para a cabana, ele vai mergulhar. É hora de nadar porque ninguém é de ferro. As horas que você passou caminhando faz o mergulho na água valer a pena. O sol aquece o seu rosto enquanto a água esfria as costas. Aboiando na lagoinha. Ih, pulou alguém? Você ouve um grito e uma onda empurra você para o lado. Eu me afoguei. Você volta a se recompor, torcendo muito. Estava tentando tirar a água da boca e do nariz. E o menino que pulou na água, ele começa a rir, do nada, do seu lado. Ele sorri brilhantemente, como se ele não importasse com mais nada. Ah, está coringando o moleque. Marlory, nome do meu personagem. Tome cuidado, você pode machucar nós dois. O moleque, boy. Mas não aconteceu nada. A mãe do moleque chamou ele e ele saiu nadando. A mãe dele já estava esperando ele com a toalhinha para enxugar ele e tal. Você está com um pouco de inveja. Como será que você iria ter uma conexão profunda com alguém? Tá, começou a dar uma crise existencial aqui porque ela não tem muita conexão com alguém. Aparentemente ela é bem ocupada. E ela suspirou e se levantou. Você chegou a cabana que você reservou para as próximas duas semanas. Parece ser muito luxuoso para uma pessoa só. Tá, ela escolheu esse lugar aqui e já está sonhando em ter uma família e trazer ela aqui e tudo mais. Perto da lareira, você olha para o sofá e fica imaginando como seria a sua futura família. Tá, deu aquela viajada, aquela pensada. E agora ela está com sono, está bocejando. É hora de descansar. Você colocou as roupas de uma maneira bem organizada para caber mais coisas. A carteira, celular, comida, produtos de higiene e livros para você passar o tempo. Depois de tirar todas as suas coisas da bolsa, você vai tomar um banho. E meia hora depois, você sai do banheiro revigorado. E você coloca uma túnica branca. E logo em seguida você vai para o sofá tomar um bom e velho vinho. Agora isso parece férias de verdade. Você pega seu celular e dá uma checada. Força do hábito do trabalho. Mensagens ou fotos? Seu mãe mandou algumas fotos velhas para você. Era de quando você era pequeno. E de quando a sua família costumava visitar uma estufa do centro da cidade com bastante frequência. Tem também algumas fotos de você e seus colegas de trabalho. Quando foi que você tirou essas fotos? Você não deve lembrar porque talvez você estava porra em uma festa. Foi mensagem. Você tem mensagem do seu pai, da sua mãe, dos seus colegas de trabalho e amigos. Pai, seu pai sempre envia mensagens curtas para você, tipo nuvem e uma foto de uma nuvem no céu. Você deve ter herdado esse tipo de comportamento dele. Amigos do trabalho. Você viu meu último e-mail? Você instantaneamente se arrepende de ter aberto essa mensagem. Amigos. Então, pô, quando é que vai ter a nossa viagem? Nós estamos tentando organizar isso já fazem anos. Vamos marcar algum dia aí, pô, algum dia. É isso aí que ele falou. E começa a refletir o quão difícil ficou marcar as coisas por causa da vida adulta. É, vida adulta, pô, vida adulta. Agora mãe. É, quando você vem, você não pode simplesmente partir desse jeito. Eu aposto que você precisa de alguns legumes frescos do nosso jardim. Tá, típica mãe preocupada. Isso às vezes irrita um pouco. É. Você boceja e decide ir para a cama. Dia 2. O sol aquece as suas bochechas e os pássaros começam a cantar. Que manhã tranquila. Faz tempo que você não dorme tão bem assim. Mensagem do papai. Linda flor. E uma foto da flor. Aí deu vontade de eu enviar uma foto para ele de volta. Então hoje eu vou dar uma checada ao redor e tirar algumas fotos de umas flores para mandar para ele também. Tá, depois de tomar um café. E tomar banho e trocar de roupa. Você está pronto. Depois de fazer todas as necessidades. Estou pronto. Tá, e cadê o parasita, pô? Não tem agora nada. Ok, mais uma vez eu saí para a floresta para fazer mais uma caminhada tranquila. E aparentemente deve ter dado uma chuva durante a noite. Porque o chão está encharcado. Você percebe que tem algumas flores roxas crescendo entre os troncos de algumas árvores. E você vai e tira foto. Aí você envia para o seu pai. Ou pelo menos é isso que você tenta fazer. Parece que a mensagem não foi enviada. Ela vai para a cabana para ver se a internet melhora lá. Enfim. Ela mandou a flor para o pai. Seu pai manda apenas um legal. Então, segundos depois, ele manda outra foto de volta. Você costumava ajudar ele com essas coisas quando era mais jovem. Sinto tanta sua falta, papai. Você balança a cabeça um pouco envergonhada depois daquelas palavras saírem da sua boca de forma instantânea. De qualquer forma, você não consegue transcrever essas mensagens para o seu pai. E você manda só um legal de volta. Depois de um longo banho, você está pronta para preparar seu jantar. E ela não é vegana, hein? Cortando a carne em cima da tábua. Depois de um tempo, só pedindo iFood. É tão bom cozinhar para si mesmo novamente. Ele chegou. Você está cozinhando? Isso parece bom. Galera, ele vai sair para o mundo real? Ele não fica no cérebro? Ou deve ser uma alucinação, né? Você solta a faca rápido demais. Assustado. E você vira a cabeça. Ninguém estava lá. Mas você claramente ouviu uma voz. Aham. Você lentamente começa a espionar cada local. Mas você não encontra nenhum sinal de alguém. Um pouco ansioso, você volta para a cozinha. Começa a preparar a carne na panela. A gordura brilha e o cheiro da água na boca. Você quase esquece o que acabou de acontecer. O cara só deve estar querendo um prato de comida, pô. Tá, faminto. Você pega o garfo e começa a comer a sua carne. É. Dia 3. O cara só veio me assustar, né? O alarme da manhã quase dá um ataque cardíaco. Você procura seu telefone e desliga o alarme. Faz tempo que você não tem uma dor de cabeça tão forte. Lentamente você começa a ir ao caminho da cozinha. Você prepara um pouco de chá para tentar aliviar a dor de cabeça. Aí você vai para a sala de estar. Será que você está se sentindo mal devido àquela caminhada que você fez? Ou será que foi a carne que você comeu? Às vezes comeu carne estragada. Pode ser também. Algumas horas depois. Ah, foi vomitar. A última vez que você teve que vomitar foi na última festa que você foi do escritório. Depois de ter lucrado muito com a empresa. Tá, deu uma vomitada aqui. Depois ficou pensando na última vez que ela ia vomitar. Agora checar a cozinha para ver se tem uma comida estragada. Você sabe que comprou a comida um pouco antes da sua caminhada. Mas você não pode ignorar o fato de que pode ter sido uma comida ruim também. O pão tá de boa. Qualquer coisa da cozinha aqui tá tranquilo. Tudo fresco. Será mesmo que foi intoxicação alimentar? Pode ter sido o estresse repentino do trabalho que finalmente surgiu. Ou será que foi muito sol depois de ter ficado muito tempo no escritório trancado? É, depois de muito tempo sem pegar sol. Aí o corpo talvez reagiu de uma forma estranha. Não, a gente já sabe o que é, né? Já sabemos. Você pega seu celular e senta no sofá. Você decide pesquisar um pouco mais sobre isso no seu telefone. Afim de procurar alguns sintomas. É assim que você amplia a sua ansiedade, tá? Você vem aqui e pesquisa sobre o que será que você deve ter. Aí o Google vai começar a falar que você tem AIDS. Você não sabe por que você digitou isso. Talvez chamar um médico deve ser melhor agora? É, realmente. Chamar um médico é melhor. Quando você está prestes a digitar o número do doutor, a sua mão dá uma... Alguma coisa a mão faz. Não entendi. O quê? O que foi isso? Você deixou cair o seu telefone devido a uma pequena câimbra muscular na sua mão. Você já teve isso antes? Tá, independente do que seja, Provavelmente vai passar amanhã, de manhã. Aí você vai, relaxa, toma um chá e... Espera até amanhã. Você dormiu o dia inteiro, mas você ainda se sente exausto ao acordar. Ah, é verdade, né? Foi do dia 3 pro dia 5. Pulou o dia 4. Você bebe um pouco de chá e se pergunta se deve comer alguma coisa. Mas você decide que é melhor esperar um pouco o estômago se recompor. Seria um desperdício se você... Acabasse vomitando novamente. A comida. Você se arrasta até a lareira e acende o fogo. Você senta no sofá e observa as chamas. Você fica admirando elas balançando pro lado e pro outro. Você começa a se sentir sozinha, mesmo gostando de olhar pras chamas. Você começa a sentir falta da canja de galinha da sua mãe quando você ficava doente. Ué? Por que você teve que ficar doente sozinha no meio da floresta? Sua mente começa a pifar e você começa a olhar o seu redor. A sala está ficando maior. Está tudo bem. Eu estou aqui. Você poderia jurar que alguém estava ao seu lado. Mas não tem ninguém nessa sala. Depois do que aconteceu no dia anterior, você deu uma grande checada. Você vai pro canto da sala com o intuito de não ser surpreendida pelas costas. Então você pega o celular e tenta pedir ajuda. Não. Não. Você sente uma dor muito grande e solta o celular. Então o celular cai, clica uma vez no chão e cai. Você começa a ficar trêmula e dá uma suspirada. E percebe que o celular ainda está intacto. Ok. Seja lá o que for que esteja aqui. De alguma forma, ele não quer que a gente peça ajuda. Mas você não se importa. Você vai tentar teclar alguma coisa no celular. Ok. Chamar a polícia. Isso não vai ajudar. Você quase joga o celular de tanto medo que você sentiu. Mas você desiste de fazer isso. Lágrimas começam a rolar pelas suas bochechas. Você odeia essa voz que está na sua cabeça. É como se ela estivesse controlando você. Não. Não. Agora parece que você está delirando. Que voz? Você quer dizer pensamentos. Aquela vozinha da intuição que todo mundo tem. Você desiste de ligar e vai para a sua cama. Você vai esperar isso passar. Até aqui mudou tudo. Dia 6. Ele vai morrer. Não está comendo nada. Quando você abre os olhos, você não tem muita certeza do que está vendo. Bom dia. Ele apareceu. Provavelmente ele deve ser uma espécie de fantasma. É uma alucinação porque ele está dentro do meu cérebro. Então ele vai projetar qualquer coisa na minha frente porque ele está controlando aqui dentro. O pânico toma conta do seu corpo. Perto da sua cama tem um homem de uma com uma cabra sorrindo para você. Essa coisa é legal. Azul. Quem é ele? Como ele entrou aqui? Você pega um travesseiro que está perto de você e joga nele. Mas você percebe que passa por dentro dele. Você é um fantasma? Não, não. Eu sou um ser vivo. Nós nos conhecemos no lago. Eu estava procurando um lugar para multiplicar. E você era apenas tão quente e tão nutritiva. Eu não pude resistir. Ameba Yandere. Finalmente você pode me ver. Ele se inclina para você. Oi. Eu sou uma ameba. Eu acho que vocês seres humanos me chamam de... Naiglary Pollary. É o nome científico que ele falou. Eu acho que eu estou começando a ver coisas. Eu preciso de ajuda. O quê? Você quer chamar o médico? É claro. Então você está tentando se livrar de mim? É isso que eu estava tentando fazer. Você começa a sentir uma dor intensa novamente. Ok. Espera. Espera. Por favor. Se acalme. Eu não vou fazer isso. Que bom. Assim. Vai chegar um ponto que eu vou morrer. E se eu morrer, ele vai morrer também. Então... Qual é a lógica? Eu ainda não entendi ainda. A dor desaparece. Mas você ainda se sente mais fraco do que antes. Exausto. Você volta a se deitar na cama. Então. Espera aí. Eu não vou morrer? Ele não responde imediatamente. Não diga isso, Marlon. Não é maravilhoso nós passarmos um tempo juntos? Tinha que ser logo comigo? Não tinha um lugar melhor para você? Bem. É raro a minha espécie se infectar em humanos. Mas eu vejo isso como um sinal. Você sabe o que eu vi quando eu entrei no seu cérebro? Seu desejo em ter uma família, Marlon. Ele é tão forte quanto o meu. Ah. Ele vai querer ter uma família comigo. Ele se aproxima e coloca a mão na sua barriga. É aqui que um bebê cresce, não é? Ele respira profundamente. É assim que um feto se sente dentro do útero? Por que eles deixam o corpo da sua mãe? É tão quente e confortável dentro de vocês, humanos. Tá. Você começa a sentir arrepiada e sente vontade de bater nele. Mesmo sabendo que as suas mãos vão atravessar o corpo dele. Para facilitar esse nosso afeto familiar, eu vou deixar você me chamar de Nile. É como você chamar para o seu amor não correspondido dos tempos de universidade. Ah, que maravilha, né? Ele quer ter o nome do ex... Do ex não, né? Do cara que a minha personagem gostava. Por que você está com a cara fechada? Tá infeliz? Não, não. Isso parece ótimo, maravilhoso. Muito bom. Ok. Tá, de repente o sorriso dele desaparece e ele levanta e olha pra você com preocupação. Você está ficando mais fraca. Qual era aquela bebida que você estava tomando? Era vinho branco? Sim. Eu gostaria de poder beber isso com você. É algo que vocês seres humanos gostam de fazer um com o outro, certo? Ahn... Tem algo que podemos fazer juntos? Que tal a gente ir pra mesa de jantar? Ah, ele... Tá querendo brincar de casinha com você. Por que eu deveria brincar de casinha com alguém como você? O quê? Por que você está sendo rude comigo? Ele chega mais perto e senta na cama. Lentamente ele começa a acariciar o seu rosto. Nós temos que falar como devemos nos comunicar? Eu acabei de... Sua garganta fecha. Minha presença parece causar isso em você. Que tal você ficar calma agora? Ok, ele prendeu a minha garganta. Você acena com a cabeça e sua garganta se abre novamente. Aí ele chegou perto de mim e me deixou sem ar. Literalmente, né? Tudo bem, já passou. Agora a gente pode ir pra mesa de jantar, né? Você precisa tomar seu café da manhã. Que educado. Você caminha até a cozinha e Nile segue você. Você fica sentindo ele olhando pra você. E tá, chegamos. Sua mão alcança a dispensa, mas Nile interrompe você. Você não pode simplesmente comer um pão. Você está muito fraca. Nós temos que tentar diminuir a náusea. Tá, você começa a estranhar esse comportamento dele, né? Porque vindo dele essa preocupação é meio estranha. Você vai até a geladeira e pega alguns ovos. Tá tudo bem se eu fazer alguns ovos, né? Isso é melhor. Parece que se você agradar ele, você pelo menos mantém a sua cabeça um pouco mais utilizável. Você escuta o Nile cantar olá enquanto você quebra alguns ovos e liga o fogão. Ok, ele tá na mesa me esperando. Depois de eu preparar de fazer o ovo aqui. E que loucura é essa? Tá, tá começando a estranhar essa cena pacífica. Tá estranho. Ele tá muito pacífico. Ele tá de boa sentado na mesa me esperando. Isso é bem melhor que uma companhia, não é? É, eu vou tentar ser agradável. Você tá um pouco agradável, então vou dizer é. Eu acho que é. Eu acho que você está cansada. Estou um pouco triste em saber que você não está tão animada quanto eu. Foi mal. Eu deveria ser um pouco mais paciente com você até você se acostumar. Tá, depois disso ele deixa eu comer em paz. Ah, de novo. Lá vamos nós vomitar. E a náusea voltou. Ah, não. Achei que poderia te dar um pouco mais de tempo. Ele estende a mão para pegar no seu braço, mas a mão passa direto, porque ele não consegue me tocar. Eu gostaria de ajudar você a ficar em pé. Depois de alguns segundos, a náusea vai embora. Como você vai conseguir sobreviver a essa situação? O que você deveria fazer? Existe uma maneira de se livrar dele? Vamos voltar para a cama, certo? Vocês dois voltam para o quarto. Você deita na cama e Nyle senta ao seu lado. E começa a carenciar o seu cabelo enquanto você vai lentamente dormindo. Certo? Dia 7. Eu só duro 10 dias, né? Você não conseguiu dormir muito bem. Seu pescoço parece estar bastante rígido. E as cores estranhas voltam a aparecer nos seus olhos. Oh, você já acordou? Bom dia, querida. Oh, não. Você começa a perceber que tem vários Niles ao seu redor. Oh, querida. Eu gostaria de mostrar a vocês os nossos filhos. Tem até um que se parece com você. Olha só. Igual. É porque é calvo, né? Ele coloca essa bola feia, azul, no meu colo. E parece muito com um bebê humano. Ele tosse, cospe uma baba azul que escorre pelas suas bochichas. Não é fofo. É, é fofo, mas só precisa limpar aqui a baba, pô. Oh, certo. Ele pega o bebê de volta e limpa a baba dele. Bom, eles estão bem? Sim, todos nós estamos muito saudáveis. Venha tomar café quando estiver pronto. Você está parecendo ainda mais fraca hoje. Então vou ficar em silêncio por enquanto e deixar você dormir mais um pouco. Ok? Ok, alright. Você acenda com a cabeça e deita. Tá, mas depois de algumas horas a fome começou a apertar mais forte. Não teve jeito. Teve que ir. Enquanto você vai para a cozinha, você começa a repensar na sua situação e tenta bolar um plano. Nile não vai deixar você chamar o médico e nem pedir ajuda. Ele adora agir como se ele fosse o marido para você. Se você agradar ele, talvez ele diminua os efeitos da infecção. Bom, obviamente ele não vai deixar eu buscar um médico, porque se eu buscar um médico, ele vai morrer e eu vou ficar vivo. Mas se eu não buscar um médico, eu vou morrer e ele vai morrer também. E aí? É exatamente o que ela falou aqui. Mas se ele ficar, eu vou morrer, com certeza. Você chega na cozinha e Nile aparece. Então, você está com força suficiente para comer agora? Que ótimo. Ah, o que eu faço para sair disso? Existe uma maneira de eu usar essa fixação dele por ter uma família contra ele? Uma leve dor de cabeça interrompe os seus pensamentos. O que você está pensando? É como se tivesse alguma coisa se movendo dentro da sua cabeça. O que você está fazendo? Eu só quero saber o que você está pensando. Você tenta pensar rapidamente em alguma coisa positiva sobre o Nile. Não é para tentar disfarçar. Você não pode deixar que ele saiba o que você realmente pensa sobre ele. É um dia muito lindo para passar com o meu querido Nile, não é mesmo? É isso que eu vou pensar. Tá, ele deu uma risadinha dele aí. Ele parece gamado. A dor de cabeça deu uma desaparecida. E você ficou aliviado. Eu vi nas suas memórias que um pouco de cafeína pode ajudar a resolver esse problema com a dor de cabeça. Sim, o café parece ótimo. Tá, ele vai fazer café para mim. Tá, eu fui na geladeira e peguei também um copo de Orkut. E uma colher, obviamente. Isso aí é bom? Sim, é doce. É frio, refrescante. Talvez seria melhor se você comesse só um pouco. Você não quer irritar seu estômago. Vamos lá, coma mais um pouco. Nós temos mais bocas para alimentar aí dentro. Oh. Esse lembrete faz você largar a colher. Oh, o que foi? Você olha para ele com os olhos arreglados. Isso é um pesadelo. Quando a água ficou pronta, você colocou um pouco na caneca. E depois adicionou um pouco de leite para misturar com café. E mandou para dentro. Você está se sentindo melhor? Sim. Há uma tensão desagradável entre vocês dois. Espero que possamos fazer alguma coisa juntos amanhã, Marlory. Ele caminha ao seu lado enquanto você volta para o quarto. Amanhã você tem que se recompor. Não importa o que aconteça. Porque amanhã é nove. Está chegando dia dez. Você acorda em um estado mais fraco ainda. Seu crânio parece que vai explodir a qualquer momento. Sua respiração está muito seca. E você sente calafrios e febre sufocando você. Você está quase morto. Você não tem muito tempo sobrando. Você faz um esforço para tentar seguir em frente. Você vai, meu tonta, e lá está ele. Bom dia. Você queria muito que ele simplesmente deixasse o seu corpo. Ele acha como se ele fosse seu marido. E ele quer ser pai. Isso é muito repugnante, essa vontade dele de ter uma família. Espera. Um pai? Nile, eu tenho uma pergunta. Sim. Por que você quer ser pai? Bom, eu meio que já sou pai, certo? Eu acredito que eu sou bom nisso. Eu duvido que você saiba como é ser um bom pai, Nile. É o quê? Bom, pelo menos não no sentido humano. Quer dizer, como é que você aprendeu, se ninguém ensinou isso para você? Então me diga o que eu devo fazer. Ah, o cara quer um tutorial de como virar pai. As crianças têm prioridade. Você acha que eu não sei disso? Quantas das suas decisões que você toma são para a sua própria sobrevivência? E quanto disso é realmente para a sobrevivência dos nossos filhos? Agora só temos uma opção. Mostrar para ele a memória de seu pai. Tá, vou mostrar meu pai que era um exemplo de como ser um pai. É um tutorial na minha cabeça. Tá, começo a lembrar do meu pai e de como as mãos deles eram calejadas. Por algum motivo. Você estava ajudando seu pai a fazer mais um brinquedo de madeira. Quando ele de repente desviou o olhar e por um segundo você aproveitou e foi brincar com aquela máquina de triturar madeira. É, parecia divertido quando seu pai tentava usar ela. Mas bem na hora seu pai viu e puxou você. Ele acabou machucando a própria mão. Mas ele apenas sorriu e deu uma suspirada. Ó meu querido anjinho atrevido. Nunca mais faça isso, ok? Você tão cruel, mano. E vai chorar? Se eu fosse um ser humano, eu seria o marido que você quer. O melhor pai para os seus filhos. Mas não tem jeito de eu seguir o seu exemplo. Eu não posso nem te ajudar a se levantar. Sou apenas um pequeno organismo. Ele parece completamente quebrado. Sentado no chão, como uma criança perdida. Isso não se trata apenas de força de vontade, Nile. É a compaixão dele. É a vontade de colocar os filhos em primeiro lugar. Não importa o que aconteça com ele. E eu sei o que podemos fazer para os nossos filhos. Sério? Sim. Não temos que dar as boas-vindas à morte tão cedo, Nile. Tá, mas como? Se você ficar dentro de mim, você vai morrer comigo. Eu não me importo se for com você. Nossa. Um retardado e um apaixonado, junto, não tem diferença, né? Tá, você começa a ficar apreensiva. E você tenta continuar a pessoa de ele. Porque ele parece que ele tá caindo. Não temos que matar os nossos filhos dessa maneira, Nile. É isso que um pai tem que fazer? Nile desvia o olhar. Tá bem inseguro. Então o que a gente deve fazer? Vamos voltar para o lago. Você e nossos filhos podemos sobreviver lá. A esperança brilha nos olhos de Nile. Eu vou no lago, vou deixar ele sair, e os bebês e a ameba toda sair, todas as impurezas saírem, e vou ficar livre. Mas e você? Nós temos que ficar separados por algum tempo. É só o tempo suficiente para eu me recuperar. Nesse caso aqui é a mãe que vai comprar cigarro. E depois disso eu vou voltar. E teremos mais tempos para ficarmos juntos. Mas isso quer dizer que você tem que caminhar e nadar no lago mais uma vez. Você pode acabar se afogando. É isso que eu posso fazer como uma... Você não quer dizer a próxima palavra. Mãe. Será um pequeno sacrifício pelos nossos filhos. Ó, por que que ela só não fala? Ó, vão morrer, cara. E se eu morrer, tu vai morrer também. Não é melhor a gente ir lá no lago, pô? Vai lá no lago, tu sai, tu vive. Vai ser pai solteiro, otário. Tá, começou a sair umas lágrimas dos olhos dele. Depois que ele me deu um abraço. Ok, ele realmente está disposto a me ajudar. Finalmente ele concordou, como eu estava esperando. Você só espera que seu corpo possa aguentar até amanhã. Décimo dia. É o último dia. Se passar desse dia, já era. Tá, você respira fundo enquanto abre seus olhos. O Nile está parado no canto, um pouco preocupado, parece. Eu posso respirar muito melhor hoje. Do nada. Começou a ter voz agora. Eu estou conseguindo respirar muito melhor hoje. Você tem certeza que quer fazer isso? Você acena com a cabeça. Sim, quero. Esse é o único jeito para nós, Nile. Nile se aproxima e acaricia o seu rosto. Eu gostaria de pelo menos carregar você até o lago. Mas isso é tudo que eu posso fazer. Tá, você guarda os insultos que quer falar pra ele. E vamos nessa. Você se arrasta até o banheiro para lavar o seu rosto e trocar de roupa. Logo em seguida você vai na cozinha. Depois você tenta engolir um pouco de torradas pra baixo pra dar um pouco mais de energia. E finalmente você sai. Apenas alguns dias atrás você estava tão feliz por ouvir os pássaros cantando. Mas agora você tem que tentar de tudo para que essa não seja a última caminhada da sua vida. Você é tão corajosa, Marloy. Eu apenas estou fazendo o que eu acho necessário. Eu sei, mas mesmo assim você pode se afogar. Engraçado ele ficar lembrando isso, visto que ele já tentou matar você só com a presença dele. Não, eu tente pensar positivo. Eu tô ciente dos riscos, mas esse é o único jeito. Mas só porque ele não deixa você chamar a ambulância, senão só ele morreria. Eu cuidarei dos nossos filhos para que todos possam entrar no seu corpo quando você voltar. Ah, eu vou voltar sim. Mas eu ainda estou preocupado. É tão raro a minha espécie infectar vocês humanos. Então quando você voltar, eu... Não se preocupe, apenas acredite no nosso amor. Só... Só confia no nosso amor. Ele é real. Lembrando que em 57 anos, apenas 157 casos aconteceram. Ou seja, a possibilidade dele sair e conseguir se alojar dentro do meu cérebro de novo, é baixa. Então realmente a minha personagem tem noção de que está iludindo ele. E tá certo, eu falei a mesma coisa. Ele que foi entrometido, querendo ter família aqui na minha cabeça. Eu nem dei permissão para ele fazer nada. Você nunca mais vai voltar nesse lugar. Mas você tem que ter cuidado para o Naio não entrar na sua cabeça e acabar descobrindo isso. Eu estou iludindo o cara que está dentro da minha cabeça. Aqui estamos. Você se aproxima da árvore mais próxima e se encosta nela. Você chegou ao lago que foi infectado. Você nunca achou que voltaria aqui para sobreviver. Tenha cuidado, querida. Você tira a roupa e entra na água. Ué? Vai apertar? Vai ficar martelando aqui? Será que eu estou fazendo certo? Está acabando o tempo. Um. E... Acabou. Ah, isso era uma simulação de eu tentando nadar. Tenta não morrer. O pânico toma conta de você enquanto você tenta não afundar. Você começa a ouvir o Naio fracamente através da água. Marlo. Marlo, por favor, fique comigo. Tá, aos poucos você sente o seu corpo mudando de temperatura. Você vê algumas partículas azuis deixando a sua pele e indo para a água. Vê aquelas minúsculas amebas deixando o seu corpo e enche você de alegria. Finalmente você está livre dele. Mas você percebe que ainda tem uma mancha na sua mão. E você fica paralisada e reza para que ele não tenha lido seus pensamentos. Por favor, volte para mim, Marlo. Ele não descobriu seus planos. E para finalizar, você dá um sorriso para ele. Eu vou. Por favor, se não for por mim, que seja pelos nossos vídeos. Claro, claro. Eu te amo, Marlo. Eu sempre vou te amar. Me também. Eu também. Adeus. Marlo. Adeus. Adeus. Nial. Naio, Nial. Você reúne em todas as suas forças novamente e nada para a beira do lago. Você começa a se afastar o mais rápido possível com medo dele se reinfectar você novamente. Ficou um trauma. Assim que você chega em terra firme, você começa a chorar. Mas você finalmente sente uma sensação de alívio. Ele finalmente saiu de você. Finalmente você pode voltar para casa. Acho que ela até sentiu saudade do trabalho dela no escritório. Aí. Acabou? Deixei o verme apaixonado sozinho. Não sozinho, com os filhos. Ele tem família, só não vai ter a mãe. A mãe dos filhos, né? Eita. O parasita apaixonado. Mas uma coisa é fato. Se ele tivesse investigado melhor a cabeça da nossa personagem e soubesse que a probabilidade dele conseguir entrar novamente no organismo dela fosse baixíssima, nunca que ele teria aceitado isso. Em 57 anos teve menos de 200 casos. Bom, qual é a chance disso acontecer de novo? Mas então tá lá. Esse foi o parasita apaixonado. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, obrigado. Se não gostou, obrigado também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreve aí se você quiser. E até mais.